Elin Lidia Mirren, D.A.B.E., é uma atriz britânica. Mirren ganhou um Oscar, 4 Emmys, 1 Tony, 3 Globos de Ouro, 5 Saga Oarges, 4 BAFTA e 2 Prêmios de Melhor Atriz do Festival de Cannes, entre outros. Em 2003, ela recebeu o título de Dama por serviços prestados às artes cênicas em uma cerimônia no Palácio de Buckingham. Mirren começou sua carreira com a Royal Shakespeare Company na segunda metade da década de 1960. Desde a sua primeira aparição no cinema, Mirren exibiu nas telas uma personalidade abertamente sensual que se tornaria sua marca registrada. Outros de seus primeiros filmes incluem o Luke-Man, Excalibur e The Long Good Friday. Durante sua carreira, ela já interpretou três reinas britânicas em vários filmes e séries de televisão, Isabel e na série de televisão Elizabeth I, pelo qual recebeu o Emmy e o Globo de Ouro de Melhor Atriz, Isabel II em The Queen, que lhe vendeu o Oscar em um BAFTA de Melhor Atriz, e a Rainha Charlotte, em The Madness of King George, pelo qual recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coladivante. Ela é a única atriz a ter retratado ambas as reinas Elizabeth nas telas. Mirren interpretou a série a detetive policial Jane Tennyson na série Prime Suspect, da ITV, em um total de sete temporadas de 1999-12006, e ganhou inúmeros prêmios para o papel, incluindo BAFTA e Emy Alardes. Fazendo sua estreia nos palcos da West Indy em 1970, Mirren foi definida para retornar aos palcos de Londres em 2013, tendo-se o papel da Rainha Elizabeth II, pela segunda vez em uma peça intitulado The Audience. Foi premiada com uma estrela na calçada da fama, em janeiro de 2013. Ely Mirren é casada com o diretor Taylor Redford desde 1997 e já interpretou três reinas da Inglaterra em diferentes filmes, Elizabeth I no seriado Elizabeth I, Elizabeth II em The Queen e Carlota de McLean Burserlitz, esposa de Jorge III, em The Madness of King George. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.